E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou Alessandro Costa, engenheiro eletricista e responsável pelo suporte técnico do curso Viver de Projetos Elétricos aqui da Engenhal. No vídeo de hoje gostaria de compartilhar com vocês uma técnica que facilitará a vida de muitas pessoas. Inclusive facilitou muito a minha no início da carreira. Mas antes, você já sabe né, me dá uma ajuda aí. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Então pessoal, você já deve ter visto ou vivido a seguinte situação. Uma pessoa com dificuldade de desencapar cabos. Eu já tive esse problema e um amigo me ensinou essa técnica que eu vou compartilhar com vocês. Então pessoal, você sempre teve muita dificuldade para desencapar um cabo. Hoje é mais simples, a gente vai pegando conhecimento. Só que na época eu não conseguia fazer. Então o que esse meu amigo ensinou? Você travar com um alicate. Pega um outro tipo de alicate. Faz um modelo de alavanca. E desencapa. Você não faz força e qualquer pessoa conseguirá fazer. Vamos mais uma vez. Simples, rápido e fácil. Gostar dessa técnica? Escreve aí nos comentários se você já fez, viu, esse tipo de recurso. Aproveita também. Clica nessa setinha aqui em cima. Compartilha esse vídeo para aquele seu amigo profissional de fim de semana. Pessoal, tem só mais uma dica para vocês. Você, eletricista, quer oferecer ao seu cliente um diferencial dos demais eletricistas? Você, meu amigo, está querendo mudar de profissão? Quer aprender a fazer projetos elétricos? Vem com a gente no mais novo curso da Engerral. Viver de projetos elétricos. Mas o que ele vai ter diferente dos demais cursos? Nenhum outro curso elétrico do Brasil tem as vantagens que o curso Viver de Projetos Elétricos aqui no Engerral tem. Graças a uma parceria entre a Engerral e a empresa Múltiplos, disponibilizamos gratuitamente uma versão do software profissional em versão estudantil para que você, aqui, possa aprender de maneira que os profissionais da área fazem. Entendeu? 0800. Além do suporte técnico e personalizado feito por mim. Clica nesse quadradinho aqui embaixo e sabe mais sobre o conteúdo programático, preço e condição de pagamento. E aqui ao lado, você já sabe, né? Tem sempre mais vídeos da Engerral para vocês continuarem assistindo. Forte abraço!